Azeite italiano extraverge Carrefour Mais detalhes logo após a vinheta Sôr e Deu Aitê Mimachô, link está to Rosa vinheta, kitum Minasá, coriço a iraxai você Para quem caiu de paraquedas No meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Beat10 Sejam muito bem-vindos Então bora comigo Carrefour, azeite de oliva Extraverge importado da Itália 500ml, preço R$ 25,19 Descrição, tipo de azeite Extravergem Azeite a base de azeitonas Marca Carrefour Acidez é 5% Escolher o azeite com acidez Até 8% Quanto menor a acidez Mais puro e melhor a qualidade Do azeite Dar preferência para o azeite Extravergem, pois ele contém Mais nutrientes E menor acidez Quando não for possível Escolha o virgem Escolher os azeites de embalagem Escura e de vidro Ele tempera as saladas Dá um sabor especial Aos pratos E é uma forte fonte de gorduras Boas Que fazem bem ao coração E ajudam a reduzir o colesterol alto Azeite é um item que não pode faltar na dieta Porém, é preciso saber escolher qual o azeite mais saudável Muito mais do que a data de validade É importante saber a idade deste azeite Lembre sempre que o azeite Diferentemente dos vinhos de guardas Não envelhece bem Portanto, sempre busque um azeite mais jovem e fresco E então, a acidez do azeite é o que você pensava Você já conhecia Ou você se surpreendeu Quais são os seus critérios ao comprar um azeite Espero ter ajudado a fazer as próximas compras De maneira mais fácil e informada A embalagem é vidro É escuro Ó Super recomendo, hein? Minhação, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo Carrefour, azeite de oliva extra virgem Importado da Itália Deixe seus comentários abaixo do vídeo Obrigado por ter ficado até aqui Até o próximo vídeo Né, Panda Chá? Tchau. Tchau.